Boa tarde aí pessoal, esse vídeo aqui eu vou ter que me apressar aqui porque o colega perguntou, fala um pouco do processo criativo para compor uma peça, para escrever, para tocar alguma coisa né, e é muito difícil porque cada um tem um jeito, cada um tem um estilo, mas eu vou tentar ser rápido aqui porque tem tanta coisa envolvida no que está atrás dessa peça que eu vou apresentar para vocês. Então assim, a primeira coisa, eu acho que para mim pelo menos as coisas acontecem em cima daquela progressão harmônica que eu estou, que está na minha cabeça. Então eu estou estudando o concerto para piano e orquestra de Mozart em La Maior, BWV, não, em La de BWV, número 23 e ele, a progressão harmônica dele, movimento número 2, o Adagio, está em Fá Sustenido Menor, então os acordes que estão ligados à progressão de Fá Sustenido Menor acabam ficando na minha cabeça e aí quando você vai compor uma coisa, mas por que você vai compor uma coisa, ou por que você senta para tocar uma coisa? Normalmente tem uma demanda que é diferente, então, voltando, eu leio, toco, as coisas se misturam, então, por exemplo, a minha referência para o Adagio do Mozart é a Hélène Grimaud, a pianista francesa, e ela escreve também, é ativista, e eu li recentemente o livro dela, Variações Selvagens, muito interessante, e no livro ela sugere um outro livro, do Herman Hesse, Lobo da Estepe, tanto Siddhartha, mas o livro que ela sugere é o Narcissus e Goldmund, não tinha lido esse livro, comprei e li esse livro também. Então, eu diria que ao tocar essa peça, tem Mozart, tem a progressão harmônica do Adagio, do concerto para a piano número 23, tem o Narcissus e Goldmund, do Herman Hesse, tem o livro da Hélène Grimaud que eu acabei de ler, as coisas todas se misturam, e às vezes, quanto menos você pretender criar musicalmente na tua peça, é melhor. Então, por exemplo, essa que vocês vão ouvir aí, vocês vão ver que ela tem lá basicamente um Dó menor com décima terceira, décima primeira, tem lá um Sol menor, também com décima terceira, com décima primeira, com nona, mas é basicamente isso, tem um Fá menor que aparece lá, mas é uma vez que ele aparece, então basicamente é Dó menor com as dissonâncias de jazz, décima primeira, décima terceira, nona, e o Sol menor. Qual é a tonalidade que está a peça? Não sei, eu toco de forma muito atonal, então eu não sei. O último acorde está em Dó menor, então você poderia pensar que está em Dó menor, mas o Sol menor também ocorre mais intensamente, então não sei. Então, o que eu queria dizer? É importante a gente ter uma inspiração, uma coisa que te leva ao piano, eu acho que as coisas que eu citei aqui de literatura, etc, e tal, o que eu estou estudando, acabam me levando ao piano. Você fazer experimentações, não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira, que sai uma coisa agradável, às vezes você toca cinco, seis, oito vezes, grava tudo, joga tudo fora, na nona é que vai sair uma coisa mais ou menos interessante. Então, tem que tocar, experimentar, e o que mais que eu queria falar? É importante a gente dar fluxo solto para os pensamentos e para ir para a mão quando a gente está tocando. O subconsciente da gente, eu acho que guia a gente de alguma maneira. E às vezes você toca muito lento, às vezes toca muito rápido, você pode ajustar isso também. Hoje em dia, a tecnologia te permite pegar a tua gravação, se você gostou muito dela, mas achou que ela ficou um pouquinho lenta, você consegue com a tecnologia só acelerar ela um pouquinho, ela fica boa e fica um pouquinho mais rápida. Ou você tenta tocar ela novamente. No meu caso, é quase impossível isso, porque eu toco sem plano, sem partitura inicial, sem nada, eu sento e saio tocando. Então, é muito difícil repetir. A não ser depois, daí depois que eu gostei da peça, eu sento, começo a escrever a partitura, depois quando a partitura ficou pronta, daí dá para você voltar e retocar ela em cima da partitura e fazer correções que você queira fazer. Mas assim, logo depois que eu termino, não dá para repetir, no meu caso. Então, está ficando longo, vamos parar de falar. Eu vou pôr a peça aí a seguir. Essa é uma peça que saiu, não tem edição nenhuma, ela vai de ponta a ponta, eu sentei e ela saiu. Eu acelerei ela um pouquinho, ela está 15% mais rápida do que ficou ao natural, mas eu achei que ela estava um pouco lenta e achei que ela ficaria melhor um pouquinho mais rápida. Se todos os profissionais usam tecnologia, um mero realizador como eu, por que eu não posso usar um pouquinho da tecnologia, né? Para, digamos assim, dar um sabor um pouquinho melhor ali, uma pimenta do reino ali no tempero da peça. Bom, falei demais. Comentem, por favor aí, porque os comentários são muito importantes. Eu tenho recebido muitos comentários e são muito bons. Os comentários ajudam a gente pra caramba. Mesmo às vezes um comentário ruim, não gostei, faltou pedal, sobrou pedal, ótimo. Serve de guia pra gente, pra gente ver o que está agradando e o que não está. E às vezes você ouve lá e fala, tem toda a razão, sobrou pedal, faltou pedal. Então, bom, chega. Uma peça, não tem nome, talvez eu chame ela de Narciso N. Goldmund, em homenagem ao livro que eu acabei de ler. E ela está em tonalidade? Acho que não. Tem Dó menor, tem Sol menor. Tem lá uma passagemzinha rápida pelo Fá menor. Não sei, se alguém quiser me sugerir que tipo de tonalidade isso está. Mas eu, pessoalmente, acho que é meio atonal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Amém.